E quando temos alguma dificuldade para realizar um trabalho, é comum pensarmos em desistir. E se você tivesse uma dificuldade que vai te acompanhar por todo o tempo, você insistiria para superar essa dificuldade? Temos hoje um grande exemplo de superação. Nós conversamos com um atleta de brotas que sofreu paralisia infantil e com muita dedicação e sem nunca pensar em desistir, se tornou campeão mundial de jiu-jitsu. É uma história inspiradora. Vamos conhecê-la. A ciência diz que o cérebro humano tem 85 bilhões de neurônios. Os neurônios são as células responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos devem transmitir estímulos para os músculos. E a paralisia infantil é uma doença que destrói os neurônios motores e afeta os membros inferiores. E foi exatamente isso que ele fez questão de ignorar. Meu nome é Jean Carlos Gonçalves, sou da cidade de Brotas, tenho 30 anos. E quando eu era pequeno, eu tive uma paralisia infantil do meu lado esquerdo e fiquei com uma sequela. Foi o obstáculo que se transformou num trampolim para uma vida esportiva cheia de vitórias. O último campeonato que eu fui, fui no Brasileiro, no Arnold, acabei perdendo a final, fiquei em segundo lugar. Daí eu fui no Brasileiro pela CBJJE e saí campeão. E o mundial que eu fui no G, sem kimono, daí fiquei campeão mundial também. Com esse currículo já é suficiente para dizer que história de superação, que inclusive vai além dos tatames. Eu trabalho como guia de turismo pelo território. Daí de final de semana eu trabalho na tirolesa, arvorismo, fico no parque o dia inteiro. Ainda criança foi diagnosticado com poliomielite, doença hoje praticamente erradicada graças ao avanço das vacinas. A doença ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores e provoca paralisia flácida em alguns membros. No caso do Jean, o braço e a perna. Minha maior dificuldade agora, depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu não vejo mais dificuldade, né? Porque a gente vai se adaptando conforme a gente pode, né? O guia de turismo da bela região de Brotas encontrou nos tatames um espaço para conquistar o Brasil e o mundo. Depois de muito esforço, deu tão certo, o resultado está aqui. Medalhas nacionais e internacionais. Olha, as medalhas sempre foi um sonho chegar nos campeonatos, né? E estar representando bem a academia nossa. E está dando tudo certo, né? E pouquinho em pouquinho, vai chegando e vai conseguindo conquistar o espaço da gente. Mas tudo isso não veio fácil. São anos de treinamento e muita dedicação. Jean está aqui com a gente já há uns seis anos, né? Seis, sete anos. Começou desde a branca, agora ele está na azul. Foi graduando, foi passando pelos campeonatos e se dedicando. Está aqui há algum tempo já, né? Ele gosta, se identificou com o jiu-jitsu, né? Traz bem para ele, bem-estar físico, mental, né? E a gente está aí na correria diária. Mas essa história de superação não termina aqui. Talvez esteja apenas começando. Agora, o mês que vem, vai ter o nacional. Daí estamos preparando para ir nele. E no final do ano tem o mundial de Kimono, né? Vamos preparar para chegar firme nele também. Trazer outra medalha. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos trazer outra medalha para Brotas. E ele quer, e ele quer. Que lindo poder mostrar essa história. História de superação, né? Que bonito de ver, de conhecer. Tive a oportunidade de conhecê-lo e olha que dia, que dia maravilhoso. Sensacional a inclusão de pessoas com deficiência em qualquer tipo de atividade. Isso deve ser aplaudido em pé. São coisas como essa que promovem e garantem a inclusão social. Um direito fundamental de todos. Às vezes, sem saber, você e eu estamos lutando por uma causa que um dia poderá ser o nosso próprio direito. É sempre bom lembrar disso.